Música 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 Marcos aqui Tarracha E vamos falar de Guts Demorou, mas saiu aqui Falado desse álbum que tinha que falar né É, não tem jeito Exatamente, o novo álbum da Olivia Rodrigo aí né Mas antes, deixa o like aí que ajuda a recomendar o vídeo Na plataforma, manda pra gerar um no Youtube E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal O tipo se não tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar Por causa do nosso conteúdo cara, o react review Como a gente tá fazendo, news toda semana, temos nossos vlogs Falamos nos festivais, eventos, premiações E muito mais conteúdo aqui pra vocês galera Exatamente, vamos falar Aí né, antes Links na descrição né Nas nossas redes sociais pra você seguir A gente lá e acompanhar a gente um pouco melhor E também do álbum pra você ouvir na íntegra Lá né, bora Vamos falar da primeira faixa, American Que já de cara Tá andando muito com a Telo Swift né Sim, sim Trouxe a vibe flowchlor É cara Inclusive tem review aqui pra você que não tá ligado É, verdade Reviewzinho de flowchlor aqui da TV Essa faixa e algumas outras né Quando ela, parece que quando a Olivia Rodrigo vai cantar coisas mais suaves Remete a coisas vocalmente né É, sua da TV A segue linhas vocais que me lembrou Telo Swift pra caraca, tá ligado É uma música que me surpreendeu Não achava que a primeira faixa ia ser nessa vibe Sim, até porque ela muda né De perspectiva É, e depois o refrão já vem com uma coisa Avela Vini né Exato, uma batidinha Igual a música que ela fez que agora não vou lembrar o nome Que o clipe ela tá lá no quarto e pega água Tá, peraí, do álbum novo? Não, do outro Ghost for You né Ghost for You né É, acho que é Ghost for You isso aí É, Ghost for You é uma plagem do Paramore né É, mas ela traz essa vibe depois né Tipo, meio que vamos dizer que ela vai de Flowcore pra Good For You do nada Tipo, do meio da faixa É, ainda mantém muita coisa do Sor né É, essa parte Falar da faixa 2 Bad idea, right? É uma pergunta, má ideia né É Meio que eu com ciência falando com ela ó Tá fazendo merda né Isso é Basicamente a letra né Esperava mais dessa faixa É, ela é a faixa alternativa mágica assim Cai no mais no mesmo né Cai no mais no mesmo né, um pop rockzinho ali leve né É, ela tentou trazer essa paradinha né De pop rock um pouquinho É Mas eu não acho que ela fica muito nesse destaque de pop rock Não me pegou Essa não me pegou Muito melhor no indie mesmo Nas faixas mais lentas e tal Mas vamos falar de Vampire Que inclusive tem que cheque aqui ó Isso aí Vamos falar de Vampire porque ela traz um pouquinho mais lento Aquela vibe de Drive License Traz um pouco mais Inclusive de voz né Sim, sim Um pouco do piano né No início Sim E aí depois ela vira Parece que vira uma outra música Vira um leve pop rock ali um pouco E aí fica nessa mais meio termo também né Exatamente Ela não é uma música agitada né Mas é uma boa música Uma boa música Acho que vai Acho que não Já é um outro hino da carreira dela Exatamente É a que vai vingar desse álbum É, com certeza né É uma boa música Não é a melhor do álbum Que eu vou falar aqui qual é Na minha opinião Mas é uma boa música desse álbum Um baita clipzão Bela produção É uma boa música É uma boa música né Talvez a número 2 ou 3 desse álbum Talvez a segunda melhor Vamos falar de Lacey Lacey que tem aí Também é calminha Que aí eu gosto Tira o melhor do que eu acho Da O Livro do Rodrigo pode dar né Sim, sim Quando ela canta suave De voz Quanto mais limpo na voz dela Melhor Melhor Exato Menos efeito Menos bagunça Ela nessa música Ela se dá muito bem né As linhas As dobras vocais Muito bem colocadas Parabéns Produção A mixagem dessa faixa Ficou ali As camadas de voz Eu gostei muito Ficou lindo Eu acho que o destaque Falando da técnica O destaque dessa Que você falou Das linhas vocais Não foi só Uma boa mixagem E a gente conseguiu Ouvir tudo bem Mas o que ele fez Pra gente entender isso Não E nas músicas calmas Ela traz Uma identidade mais Dela sabe Ela consegue trazer Você ouve Pô Isso aqui é o Livro do Rodrigo Exato Nas coisas Nas editadas Não tem tanto Nas talentas tem Vamos falar da faixa 5 Holland É Que tem uma Uma coisa mais nostálgica Me lembrou o Rocks No mais antigo Ano 2000 Assim um pouco Tá ligado É Traz um pouquinho Aquela vibe MTV né É Ah não é A grande Grande faixa Não é uma coisa Que vai marcar Eu acho desse álbum Quebra essa parada Do lento né Não é uma sequência Lenta Ela vai Uma música agitada aqui Só pra não joar É Making the Bad Isso É a próxima faixa Baladinha Adorei Cara eu acho que A melhor música É porque é a música Mais romântica É É É a música Que combina com ela Gostei Gostei A sequência que tá vindo aí Eu gostei demais né Sim Vamos lá pra Logical Cara olha Maravilhosa Eu gostei muito Do instrumental Dessa música E a letra Gostei muito Da composição dela Que ela ali abre o coração né É assim É bem sincera na música É basicamente Baita musicão Baita faixa Baladinha também Junto com a anterior Talvez uma das melhores Do álbum né É meio que a consciência dela E essa pra mim Que foi até single né Eu acho que essa vai ser A great hit Desse álbum né É Get Him Back Que inclusive tem clipe Essa música Esse clipe é muito bonito Chicletona Refão Chiclete Estilo total Avila Vini Cara Meio teen né Meio rock teen Vai virar Acho que vai virar trend Se não já virou trend né Exatamente Nas redes sociais Muito boa essa Essa faixa é uma das poucas Faixas agitadas Que ela se deu bem né Cara É que eu curti né Que eu gostei A batida Levado Como ela vai se construindo Durante a música Eu gostei demais Dessa faixa Gostei Gostei Das unicas agitadas Foi a que eu gostei Foi essa mesmo de verdade né Vamos lá para Love Is Grande destaque Não me pegou Não achei interessante É meio que Eu gostei da composição dela Porque ela se expressa Falando do que o amor é Mas Se ela falasse isso No interlúdio Por exemplo Recitasse isso no interlúdio Ia ser melhor Vamos falar de The Grudge Cara Belo arranjo Sim Outra balada E mais uma vez Ela sai muito perfeita Em música lenta Música calma Gosto muito cara Gosto demais Ela faz uma boa Boa conexão né Com essa Com essa vibe Mais lenta né Mais Gostei 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 Essa faixa é muito massa Penúltima faixa Pretty isn't pretty Né Tem a introzinha maneira Ela começa maneira Mas ela vai decaindo Com o tempo Eu esperava mais do refrão Sabe Eu criei uma expectativa E depois meio que Porque ele não foi um refrão alto Né A gente achou que ela ia Continuar com aquela Com aquela Ele começa com uma intro Mais forte A guitarra é maneira Mas não tem nada Que te marque Nessa faixa E depois meio que É uma faixa que vai Cando esquecimento Não me pega não Tá ligado Essa não me pegou não Então Eu gostei da letra A letra dela é legal Porque ela fala Ela critica Sobre aparência Sobre o padrão E etc Maquiagem As pessoas tem que Ter que Entrar numa Uma expectativa Das outras pessoas Mas é mais Mais numa composição O resto da faixa E pra fechar Teenage Dream Aí essa aqui tem A vibe mesmo Belo título Adolescente Sim Literalmente Teenage Dream Realmente trouxe Essa vibe adolescente Uma vibe meio High school musical Me surpreendeu Me surpreendeu No final Que vem a explosão Da música A galera cantando Essa música no Glee É verdade É muito cara de filme mesmo De final de episódio Não é verdade Pode crer realmente O Glee tem aquela vibe Com a música Com o coral Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu assim Criei uma expectativa Pra essa faixa E realmente ficou muito Boa Acho que fechou Bem o álbum É uma boa música E principalmente A parte final Realmente a parte final Pegou ali Deu uma explosão Dá uma crescida no final Então eu gostei Não imaginava E eu gostei As faixas desse álbum Ela Os melhores As melhores São quando Ela começa lenta E começa E termina agitada Ou quando A faixa é totalmente lenta Tipo ela não se dá Muito bem Com faixas agitadas Pop Ah cara Falando então do Guts Falando do Oliver Rodrigo Cara Eu sou um cara Que assim Pelo que eu percebo Eu curto Eu pelo menos Minha opinião Eu curto muito Quando o Oliver Rodrigo Canta baladas Coisas mais lentas Sem guitarras É coisa mais pianão Acústico Acho que a voz dela Sobressai Muito mais Porque assim Sinceramente Ela não tem voz Pra cantar um rock Tá ligado Uma coisa mais pesada Como a Demi Lovato Tem Como sei lá A Avila Vini Tem A Hayley Williams Sabe É o que eu É minha opinião A Emedon É a Emedon Evanescence Então Eu acho que a Oliver Rodrigo Ela teve Seguei esse caminho Uma coisa mais indie Uma coisa mais suave Falando do rock Esse rock No Astauge Que ela deu muito bem Por exemplo No Good For You Se ela continuasse Naquela vibe Naquele rock Mais leve Beleza Mas assim As músicas mais agitadas Ah cara Eu vou polemizar Porque assim A Good For You Eu sei que virou Um hino da carreira dela Mas Good For You Não é uma música Que me pegou não Eu sei que é hit Mas Ela se dá muito melhor Aquele jeito dela cantar Aquele efeito de voz Que é botado ali Nela ali Não me agrada É porque É porque Se tu comparar A Good For You Com Drive As Lies Ela se dá muito bem Eu prefiro mil vezes Drive As Lies Do que Good For You Me desculpa Você que é fã Mas não me desce Good For You Prefiro Drive As Lies Obviamente Ela cantando Faixa lenta Ou música boa É Drive As Lies Pra mim Aquela música é muito boa Até agora Não tem faixa Que é o Alonso Que bate aquela música Não Aquela música é muito boa Mas Sobre o Guts é isso O Guts Esse álbum Bebe muito do Albu Sur Ainda Tem muita coisa do Albu Sur Eles ali são Como fossem irmãos Sim Ela só acrescentou Até na cor Você pega Que ela segue um padrão De cor Acho que nesse Tá só roxo É um padrão De colher Até ela segue Segue nisso Então Não tem muita diferença Do Sur Acho que ela não quis arriscar Tanto Sai tanto Do Sur É tipo Esse álbum É meio que Continuação Pra mim foi Tá ligado E tipo assim E é aquela coisa Que a gente tava falando Poucas faixas agitadas Dela Ela se dá bem Pelo menos pra gente Ela tinha que continuar No indie Mesmo na coisa Ela tem voz Pra continuar Nessa vibe Mais romântica Ela se ela se preparar E continuar Pode ser uma próxima Sei lá Não digo Maior a Terry Uma próxima Telo Swift Exato Uma próxima Telo Swift Tem tudo pra ser Mas continua Na vibe romântica Dá pra fazer Um folkizinhos De vez em quando Só pra não sair Não cair na mesmice Mas continua Na vibe lenta Na vibe baladinha Que na indie Essa é a nossa opinião Mas você que é fã dela Você que tá vendo esse vídeo O que você acha Qual a sua faixa favorita Qual o que você prefere Qual foi o melhor O Sur Ainda é o melhor Guts Guts Comenta aí Se você não concorda Fica à vontade Comenta aí Não esqueça o like Se inscreva no canal Valeu Fique pro GADUS Valeu